O motor fica no cubo da roda, como se fosse uma calota. E o design do scooter tem linhas modernas, que chamam a atenção quando o passa. A Kaczynski Prima Eletra 2000 é para um motociclista o mesmo que um veleiro é para um navegador. O silêncio e o som do ambiente adicionam um sabor especial na pilotagem. A Kaczynski Prima Eletra 2000 é para um motociclista o mesmo que um veleiro. E em vias expressas, esse é o tipo de problema que ela sofre. Vejo o carro amarelo que acessa a via por onde passo. A 45 km por hora, deixo a faixa livre para ele entrar. Espero vê-lo pelo espelho para ter certeza que ele não vai me passar pela direita. Sabendo que ele passa para a faixa esquerda, encosto a direita para ele passar. Como ele é um bom motorista, tive sorte de poder agir corretamente e dar tempo para ele acelerar por trás de mim. Por ser um veículo que não atinge velocidade para trafegar na maioria das avenidas expressas de uma grande cidade, é preciso ter cuidado e se manter em vias compatíveis com a velocidade dela. Assim, a Kaczynski Prima Eletra 2000 pode ser aproveitada com toda a economia que oferece. Kaczynski Prima Eletra 2000 Eletra 2000 Eletra 2000 Eletra 2000 Eletra 2000 Eletra 2000 Obrigado.